Ai, tô dando radiação no caramba aqui, velho, por que? A radiação do aeroporto é retardada, velho É, de H6? Tem um cara aqui atrás da gente I6, pô De arco? Ai, tá me acertando Ih, é dois, vaza, 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 vaza Beleza, beleza, calma, não precisa gritar Me ajuda, me ajuda Só corre Mano, se você não me ajudar Eu tô ajudando, tá, cara, vem Headshot, no preto Vou morrer Ih, vou morrer, gente, eu morro Tô correndo Paffarelli Ah, morri, velho Não tinha como fugir dois Matei um, matei um Ô, Head, vem pra nós, por favor, velho Cara, eu tô tretando aqui, velho Eu tô esperando você já faz meia hora Mas que ideia de ir, com a gente tava dos dois lá embaixo Por que que você quer a gente subir, velho? Matei o outro Porque eu tava ali, a direção que a gente tem Ah, gente, não tem que ir pra baixo Bota uma com a mão pra mim, por favor Matei, matei, matei Oi, eu tô aqui, cara aqui, cara aqui Pega a cover, pega a cover Tô errando tudo Boa, eu pego a cover, velho Eu falei Acertei o cara Chegando aí Vocês estão de cima ou de baixo? Vocês estão de baixo na antena? Estamos na antena, estamos na antena Tá, tô chegando por trás Fodeu Tô chegando por trás, tô chegando por trás Tô carregando meu carro Ele removou me ver, velho Tomei Tomei, vou cair Cai Matei um Boa, eu tô atrás de você Matei um Cadê o outro Passarelli? Sou eu, sou eu, tô de... O cara tá... Atirei nele, mano, cair, cair, cair Ah, me matou, me matou Tá consigo o Passarelli Ele tomou um tiro Cadê? Não tô vendo ninguém de perto Aqui no meu corpo, velho Ele tá com 20 de vida O Red, nasce na cama, outro lado do lago Cara, eu tô sozinho aqui, velho Tô chegando aí pelo lado Tô vendo um cara, lá em cima Eu tô indo na direção da casa, tá? Eu tô indo pelo lago em cima Ai, me acertou, viado Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tu é quem, Passarelli? Tu tá embaixo da antena? Aham Tá, peguei Peguei um deles aqui Peguei o que eu sou do Red Ah, eu tô chegando Não, meu corpo não Ai, tomei, eu vou cair, cuidado Sou eu, sou eu Ele tá ali na frente Isso aqui é ele, ó Nossa, tomei Caiu? Cadê ele? Me levanta aqui, porra Ele fugiu, ele tá esperando amigo dele O cara ainda tá vivo ali, velho Ai, ai, ele tá atirando em mim Merda Red, nasce na cama Outro lado da bag Tem um cara indo nele Ele nem viu ainda É amigo dele É o camo Não é, não é Ele tá atacando ele É o camo Ouviu, Red? Ah, você não conhece Era um inimigo nosso Tô chegando, tô chegando Tô chegando Tô chegando Morri Pegou uma certa Pega aqui, um arco no chão Beleza, beleza Acertou? Acertei um Tem mais um pelado vindo Acertou aqui, Red? Acertei outro Quem é esse cara aqui? Matei um Tem um peladinho ali, velho Tô indo aí Peguei um pouquinho Saí fazendo flash É, outro cara ali em cima Me matou É o outro aquele Agora tô Matei um pelado Tem mais um de novo É o mesmo ainda Que tá vivo Tô chegando Tô chegando Cadê minha pipe, velho? Cara, ele tá matando os corpos Eu tô atrás do bagulho de... Tá, tu tá atrás dos barril ou tá atrás... Tem um barril, um barril, um barril Tá, tem um atrás da... Sim, é ele, é ele, é ele Acertei ele Derrubei, derrubei, derrubei Porra A hora que eu cheguei no teu corpo tu caiu Tá, vamos pegar tudo que dá pra pegar aqui Eu era uma coruja Não tanto, mano É Ficou bom assim? Qual o nome disso? Não, tiro o blusão Sério? Ficou bom assim, loiro? Tira o blusão Tira o blusão, menino Agora sim Olha o que eu vou Tira o blusão Que merda, cara